É hora de começar! Vamos recomeçar o jogo! Batatinha frita, um, dois, três! Vamos recomeçar o jogo! Batatinha frita, um, dois, três! Batatinha frita, um, dois, três! Batatinha frita, um, dois, três! BATARINHA PINTA BATARINHA PINTA BATARINHA PINTA BATARINHA PINTA BATARINHA PINTA BATARINHA PINTA Vamos recomeçar a grenada Bahá de não irá Bahá de não irá Bahá de não irá Obrigado.